Bom dia, pessoal! São quatro horas da manhã em ponto. Hoje eu estou indo para a cidade de Cristalina, vou lá deixar a visita. Não vai ficar lá, pois hoje eu estarei indo para a cidade de Paracatu, a 100 km daqui. Aqui está a nossa bike, depois eu vou deixá-la ali na base da rodovia 040, lá na base 3. Eu vou andando até a rodoviária, lá na base 3 até a rodoviária 2 km. O plano é pegar o ônibus agora de manhã às 9 horas e retornar hoje ainda, no primeiro ônibus que eu encontrar lá, voltando aqui para a Cristalina. E aí, faço a última noite aqui e logo em seguida eu sigo para Brasília. Chegando em Paracatu, eu vou me dirigir até os Correios, eu selecionei a opção clique e retire, então vou ter que ir lá buscar. E aí pessoal, estou saindo aqui da base 3 aqui da via 040 e agora eu vou até a rodoviária e estarei seguindo aí para Paracatu. Para Paracatu, a bicicleta ela vai ficar aqui, tá gente? A bicicleta ela fica aqui trancada, ó, né? E aí, o plano é pegar o ônibus agora de 9 horas, como eu expliquei anteriormente, e aí voltar o mais rápido possível e pegar aqui a bicicleta e continuar a viagem. Estou indo para a rodoviária, vou andando mesmo, daqui lá são 2 quilômetros. E aí pessoal, essa daqui é a rodovia 050. Passei ali no mercado para comprar um leite condensado, esse leite condensado aqui custou R$ 3,70. Bem baratinho, aproveitei a promoção. Então a rodoviária está a mais ou menos 1 quilômetro daqui. É isso aí gente, estou chegando aqui na rodoviária de Cristalina, aqui no estado de Goiás, em direção à cidade de Paracatu, lá em Minas Gerais. É aqui pertinho, gente, não é longe não. Está aí a rodoviária. E agora é só esperar um pouquinho mais. É isso aí pessoal, agora é só esperar um pouquinho. Já são 8h30, daqui a uns 30 minutinhos, devo estar embaracando. Está dando tudo certo. Se a galera acabei de embarcar, agora partiu Paracatu, daqui lá são mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos. E eu fiquei muito preocupado, porque hoje é sexta-feira e a agência dos Correios só funciona de segunda a sexta, até 5h30. Então eu fiquei preocupado, eu falei, será que esse ônibus vai chegar antes de 5h30, porque houve um acidente ali na 040, perto de Lusiana, então os ônibus não estavam chegando aqui em Cristalina, então ficou a situação bem preocupante. Mas, estamos aí. O ônibus já vai partir. Chegamos. Chegamos. É isso aí pessoal, estou chegando aqui nos Correios de Paracatu, aqui no centro da cidade. Vamos ver se vai dar tudo certo, se não vai ocorrer algum imprevisto, mas é isso aí. O endereço é aqui, ó. 740. Está vazio, coisa boa. É isso aí galera, finalmente nosso painel solar aqui em mãos, né? Nosso painel solar em mãos, é extraordinário, depois de um mês, depois de um mês aguardando. Finalmente, chegou. Chegou. E ó, esse aqui, esse painel aqui pessoal, pelo que eu andei pesquisando sobre ele, ele tem cedo de certificar de tudo, é um produto de ótima qualidade, né? Tem muitos elogios lá no site, então, não analisei ainda, né? Mas, pelo que eu vi lá, é algo de qualidade. É isso aí galera, já consegui a passagem de volta, foi bem rápido, fui lá nos Correios e peguei. E aí quando eu cheguei, que na Uriás já tinha um ônibus saindo. Aí eu falei, espera, aí o fiscal falou, pediu para o motorista esperar, enquanto ele imprimiu a passagem ali, e deu tudo certo. Agora vamos voltar para a Cristalina e lá preparar aí os outros trabalhos para continuar a viagem de bike. Então, é isso aí galera, vamos ver, olha que legal, ó. Carregador, cabo de carregador, dois ganchinhos, já vou guardar. Esse aqui perde fácil. Olha que maravilha. Olha só. Maravilha, finalmente está em minhas mãos, está em nossas mãos. Paracatu 113, acabei de vir de lá gente, então eu estou retornando aqui agora para a base da via 040, para a gente pegar a nossa bicicleta, né gente? Para a gente pegar a nossa bicicleta, e aí fazer aí mais alguns planos, né? Deu tudo certo? Peguei o painel solar. Então está aí pessoal, essa é a base 3 da via 040. Praticamente essa foi a minha segunda casa aqui, pois era aqui que eu carregava o celular para poder trabalhar, fazer as edições, e é claro, trabalhar aí no canal. Então foi aqui que a nossa bicicleta ficou. Lá está ela, deixei ela lá no cantinho. Agora vamos levar. Olha ela aí, olha a nossa bike aí gente. Aqui ó, no posto 3 da 040 aqui na cidade de Cristalina. Maravilha, ninguém mexeu em nada, está tudo em ordem. Vou botar essas malas aí no baú. Beleza pessoal, agora eu não sei, eu vou ali ver um preço ali de lavanderia. Por quê pessoal? Porque aqui nessa região é difícil você achar um rio para lavar roupa, sabe? E se achar, geralmente é um rio de difícil acesso, é aquele rio que é lá 100 metros de profundidade para você chegar nele, tá? Então fica meio complicado. Aí você perderia um grande tempo, né? E teria que ficar afastado da bike. Isso daí não é legal. Vamos ver lá quanto é que tem. Ah, se for muito caro eu não lavo, né? Enfim, vamos ver. Trabalhei muito na parte administrativa do canal. Que é uma parte muito importante de escapar. Uau, arara, arara. Olha aí gente. Oh my God. Olha que linda gente. Oh mais, mais arara. Uau, sim para arara. Olha que linda. Olha que linda. Oh my goodness. Jesus Christ, man, so beautiful. Uau, oh my gosh. Que despedida incrível. Que despedida incrível aqui da cidade cristalina. Eu gostei daqui, tá pessoal? Foi bem legal. Estou impressionado com essas araras agora ali. Estou impressionado com essas araras agora ali. Obrigado.